O que é o Itagoano? Agora um macete sobre álgebra, ok? Nosso conteúdo agora é porcentagem, capítulo 2. Você não pode esquecer algo sobre porcentagem. A porcentagem máxima teórica é 100%. Tudo que ele falar aumento ou lucro é mais que 100%. E quando ele fala desconto e prejuízo é abaixo de 100%. Então essa concepção tem que ser vinculada a tudo que você vai ler sobre porcentagem. Então não esqueçam isso aqui. Isso aqui é a parte mais importante dos nossos cálculos, ok? No livro de página 46 de classe plenar, questão de número 12, tem dois exercíciozinhos. Um fala o seguinte. Um produto custava R$ 846. Só que o gerente da loja pediu o seguinte. Para que ele fosse aumentado em 40% do valor. O senhor aprendeu fez o seguinte. Ele aumentou só 60% do que foi pedido. Pera aí, bota. Foi achar a porcentagem A que ele queria dizer na questão. Ele calculou apenas 60% de 40%. Então 60% vezes 40%. Deu um total de aumento de 24% real. Então como eu achei que o aumento real era 24% e é um aumento, o que eu fiz? 100 mais 24 vai dar um valor de 124% acima do normal. Ou 1,24. E para achar o resultado total, o que se fazer? Pegar o valor que custava o material e multiplicar com o valor com o aumento. Ou seja, nós achamos um total de R$ 1.049,04. Essa é a resposta final. Na segunda questão aqui, ele fala o seguinte. Que o meredor vai dar dois descontos sucessivos com a mercadoria. Dois descontos. E ele pede no final para saber qual vai ser o aumento que vai ter para se a mercadoria chegar ao valor que era antes. Nós não sabemos o valor de antes. Só que vamos te falar o seguinte. Imaginem que a mercadoria que eu quero comprar, ela custasse R$ 100. Ok? Então vamos lá. No primeiro desconto, como é desconto, é abaixo de 100%. Como o desconto foi de 20%, sobrou só 80%. Então, ó. Vezes 80%. 100 vezes 0,8, 80 reais. Só que o segundo desconto foi de 37,5%. Também abaixo de 100%. Vou ficar aí, então. O 180 que já custava, vezes 62,5%. Ou 80 vezes 0,625. Que deu um total de 50 reais. Só que reparem bem. O valor da mercadoria antes era 100 reais. E com descontos passou a ser 50 reais. Mas para voltar dos 50, voltar de novo a ser 100 reais, reparem que vai ter que aumentar 50 reais de novo. Porque ele é 50 mais 50. Ou seja, ela vai ter que aumentar de novo 100% para voltar ao normal. Ok, pessoal? Tchau. 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 Tchau.